Neste momento nós interrompemos a transmissão desta audiência pública da comissão de educação direto do auditório José Alencar essa comissão de educação que discute o projeto de lei que institui o programa Paz na Escola para iniciarmos a transmissão da reunião ordinária de plenário desta quarta-feira a reunião foi aberta pelo deputado Carlos Henrique e neste momento o deputado Dalmo Ribeiro Silva se prepara para ler a ata da reunião anterior vamos acompanhar os trabalhos Ata da 45ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 28 de maio de 2019 Presidentes dos Deputados Cristiano Silveira e Carlos Henrique às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião A deputada Marília Campos, 2ª secretária DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições O deputado Carlos Henrique, 2º secretário, nas funções de 1º secretário lê a correspondência constante do ofício 08-2019 encaminhando versão retificada do balanço patrimonial que compõe a prestação de contas do exercício de 2018 do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe serem encaminhadas a proposta emenda à Constituição 34 Os projetos de leis números 736, 760, 761, 763, 765 a 771, 773, 774 Os requerimentos números 1.267, 1.293, 1.295 e os requerimentos ordinários de números 0463, 515, 511 deixando de ser recebidos nos termos do inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno o projeto de resolução 8-2019 e nos termos do inciso 2 do artigo 133 o combinado com o inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno o requerimento número 484 São também encaminhados presentes comunicações dos deputados Léo Portela, Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite Profere discurso o deputado Cristiano Silveira quando suscita a questão de ordem a deputada Marília Campos a ser respondida prontamente pela presidência Nesse passo profere em discurso os deputados Carlos Pimenta, Cretinho Azevedo, Dr. Jean Freire não havendo outros oradores escritos passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase momento em que o presidente informa o plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno ouça requerimentos 1267, 1272, 1273, 1280 e 1281 todos de 2019 da ciência da comunicação hoje apresentada pelo deputado Léo Portela informando a sua mudança a mudança do nome do partido da república PR para partido liberal PL conforme definido em convenção partidária e indefere requerimento ordinário 511-2019 a seguir a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã dia 29 às 14 horas anunciando a ordem do dia levanta-se a reunião em discussão a ata não havendo quem sobre ela se manifeste doa por aprovada registramos a presença nessa tarde dos alunos do curso de direito da faculdade Pitágoras de Betim sejam bem vindos não havendo correspondência a ser lida a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente com a palavra o deputado doutor Wilson Batista com a palavra deputado doutor Wilson Batista segundo orador inscrito deputado Noraldino Júnior segundo orador inscrito deputado Noraldino Júnior na sua ausência terceiro orador inscrito deputada Beatriz Serqueira deputada Beatriz Serqueira também na sua ausência deputado Sargento Rodrigues senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos assiste pela TV Assembleia visitante de nossas galerias eu gostaria presidente novamente os deputados João Leite os deputados Dalmo Ribeiro Silva colega deputada Celis Laviola eu gostaria senhor presidente de novamente trazer aqui uma enorme preocupação desse deputado e aqui presidente falo com uma preocupação em nome de todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais servidores públicos civis e militares mas não apenas presidente do Poder Executivo em primeira mão nos parece que essa preocupação deputado Cássio Soares nosso líder do bloco Liberdade e Progresso nos parece que a preocupação seria com os servidores do Poder Executivo mas não é na verdade deputado Cássio Soares deputado João Leite a preocupação deputado Cristiano Silveira é com todos os servidores do Estado de Minas Gerais inclusive dos demais poderes e órgãos poderes e órgãos autônomos e aí incluindo Tribunal de Contas do Estado Ministério Público e Defensoria Pública qual é a preocupação deputado João Leite ontem dia 28 de maio nova matéria publicada pelo jornal o tempo na página 7 traz a seguinte manchete Zema admite distanciamento da Assembleia e garante mudança mas na verdade não é essa preocupação da manchete a preocupação deputado Cássio trazida aqui pela jornalista Ana Luísa Faria está um pouco mais adiante e diz o seguinte dentro do possível vamos estar junto de todos os deputados a partir de agora eu posso dizer completando cinco meses de mandato que no início colocamos ordem na casa fizemos a lição interna para deixar tudo estruturado e de certa maneira já o fizemos eu vou passar a estar muito mais próximo dos deputados a quem de certa mentira eu peço a quem de certa mentira eu peço desculpas pelo distanciamento até hoje a partir de agora com toda certeza teremos uma proximidade muito maior e conto com vocês nesse grande desafio que Minas tem pela frente declarou Zema continua aqui a matéria da articulista a afirmação foi feita na tarde de ontem durante a cerimônia de entrega de viaturas para o municiaturamento rodoviário de meio ambiente para o corpo de bombeiros na cidade administrativa manter uma boa relação com os deputados estaduais é essencial para o governo do novo uma vez que nos próximos meses o executivo deve enviar à Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais o projeto de lei referente ao ajuste fiscal do Estado com a União e é aqui deputado Cássio Soares que eu chamo a atenção de vossa excelência do deputado João Leite do deputado Cristiano Silveira da deputada Leninha da deputada Celise Laviola e por qual motivo chama a atenção dos senhores deputados e senhoras deputadas ele mais uma vez volta a tecla para dizer que Minas precisa de ajuste fiscal e o ajuste fiscal deputado Cássio Soares passa por uma sobrecarga por um prejuízo no lombo nos ombros dos servidores públicos jamais visto em toda a história do Estado de Minas Gerais impor um sacrifício para os servidores públicos como o aumento da alíquota de 11 para 14% da contribuição previdenciária contribuição previdenciária para os pensionistas proibição de concurso por 3 anos podendo prorrogar mais 3 anos sem reajuste salariais para os servidores públicos 3 anos podendo prorrogar por mais 3 anos detalhe deputado João Leite Pimentel já deixou o Estado 4 anos sem reposição da perda inflacionária eu não falei aumento e aumento é aquilo que se dá acima da inflação eu disse que o governo Pimentel deixou os servidores públicos civis e militares 4 anos sem sequer reposição da perda inflacionária e aí o chamado ajuste fiscal sob as diretrizes da lei complementar 159 lei complementar federal impõe toda essa sobrecarga proibição de concurso então nós não conseguiríamos aumentar o efetivo dos servidores e principalmente das principais áreas saúde educação e segurança que é algo que qualquer governo tem que fazer minimamente para levar essas políticas públicas a contempo sem concurso público sobrecarga de trabalho aumenta para os servidores porque não chegam novos servidores aumento da alíquota de contribuição congelamento de salários sem promoções impõe também um congelamento nas promoções de todos os servidores públicos civis e militares ou seja deputado Cássio Soares é bom que o governador saiba ele pode vir com qualquer discurso de aproximação da assembleia mas o ajuste fiscal a recuperação fiscal não passa nessa casa porque nós não podemos deixar passar de forma nenhuma de maneira alguma podemos aceitar que os servidores públicos sejam mais uma vez sacrificados pela vontade do governante do ocupante do palácio Tiradentes concedo uma parte ao novo deputado Cássio Soares Muito obrigado nobre colega experiente e competente deputado Sargento Rodrigues senhor presidente demais colegas aos nossos telespectadores da TV Assembleia é muito importante esse assunto que vossa excelência traz à tona aqui na tribuna e aqui eu trago também uma notícia do site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o único estado da nossa federação até hoje a aderir ao plano de recuperação fiscal do governo federal Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quer saber o porquê de um regime de recuperação fiscal daquele estado ter aumentado a dívida do estado existe hoje deputado Sargento Rodrigues uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para apurar os caminhos trilhados pelo governo do estado para fazer adesão ao plano de recuperação do governo federal do Rio de Janeiro inclusive o atual secretário de fazenda de Minas Gerais secretário Gustavo Barbosa foi ouvido essa semana pela CPI do Rio de Janeiro então nós temos que ter um diálogo muito aberto muito franco exaustivo para que nós possamos avaliar quais são os pontos positivos e os negativos e verificar se ao final há mais pontos positivos ou negativos para que Minas faça a adesão ou não e cabe a essa casa legislativa representante do povo fiscal do poder executivo avaliar e discutir a exaustão se vamos ou não dar esse cheque em branco ao governo do estado muito obrigado deputado agradeço vossa excelência traz a nossa fala um componente muito importante e é bom para todos os deputados principalmente os mais novos que estão chegando saber que no estado do Rio de Janeiro está aberta uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o plano de recuperação fiscal de um único estado da federação que aderiu ao plano de ajuste fiscal com a União ou seja não deu certo não deu certo a ponto de nós termos uma comissão parlamentar de inquérito e aqui deputado Cássio ao final da matéria ele reafirma a única saída para a situação fiscal de Minas é a recuperação fiscal imagine o senhor deputado Cleitinho que acabou de chegar tem que votar aqui o aumento de contribuição de 11 para 14% da contribuição previdenciária do servidor a contribuição previdenciária das pensionistas o congelamento de concurso público imagine que as forças de segurança pública estão desesperadas por causa do efetivo todas elas polícia civil polícia militar bombeiro sistema prisional e sós do cativo não vai poder vai ficar sem concurso público 3 anos podendo prorrogar por mais 3 anos e aqui o governador Zema fala que vai reaproximar da assembleia que a única saída é o plano de recuperação fiscal nós não podemos deixar passar plano nenhum nessa assembleia aqui na assembleia nós não podemos deixar deputada Rosângela Reis que os servidores sejam novamente escolhidos como bode expiatório não os servidores não o governo do PT deputado João Leite já deixou os servidores quatro anos sem sequer a reposição da perda inflacionária se a gente permitisse que o projeto de recuperação fiscal fosse aprovado aqui na assembleia nós iríamos impor dez anos de sacrifício de castigo aos servidores públicos civis e militares então nós não podemos aceitar reajuste recuperação fiscal aqui na assembleia deputado Bruno Engler deputado Oswaldo Lopes nós não podemos imaginar que ele passe aqui na verdade se eu fosse presidente da assembleia já mandava o líder de governo ou pelo menos solicitava ao líder de governo para levar esse recado claro ao governador não manda o projeto para a assembleia deputado André Quintal porque aquilo nós não podemos deixar passar os servidores não podem ser sacrificados mais do que já foram sacrificados nos últimos anos então se mandar para a assembleia o ideal é que a gente derrote esse projeto lá na CCJ que a gente pega esse projeto e fala assim está derrotado na CCJ e após duas comissões derrotado ele sequer vem em plenário porque evitar que o governador mande nós não temos a competência de evitar e se ele colocar um regime de urgência nesse projeto ele vai ter que entrar na pauta nem o próprio presidente pode evitar que ele entre na pauta mas nós podemos simplesmente já dar dois pareceres e derrotar o projeto lá na CCJ na administração ou na fiscalização é o bastante para que o projeto sequer chegue ao plenário nós não podemos permitir deputado Jean Freire nós não podemos permitir deputado Elie Grilo que nenhum projeto de recuperação fiscal passe por essa casa nem no sonho podemos permitir esse exemplo que o deputado Cássio Soares acabou de trazer que o único estado da federação o estado do Rio de Janeiro que fez o ajuste fiscal está agora com a comissão parlamentar de inquérito aberta para apurar os termos dessa recuperação fiscal ou seja não podemos admitir de jeito nenhum o único estado hoje sofre uma própria comissão parlamentar de inquérito ou seja e quando se pergunta quem era o secretário de fazenda lá do governo do governador Pesão durante o ajuste fiscal é o mesmo secretário de fazenda que hoje ocupa a secretaria aqui no governador Romeu Zema ou seja é o recado que tem que ser dado e esse recado não pode ser dado por apenas um deputado temos que vir aqui na tribuna de todos os partidos e dizer nós não aceitaremos que o servidor seja apenas ele duramente sacrificado com essa questão ou seja do a parte a vossa excelência obrigado deputado gostaria de parabenizar vossa excelência pelo pronunciamento que tem feito aqui com relação a essa questão do plano de recuperação fiscal tenho completo acordo e acredito que toda a bancada do partido dos trabalhadores também nós vamos estar juntos nessa discussão para impedir que esse plano que privatiza que congela salário de servidores que congela carreira e que acaba com os concursos públicos possam ser aprovados aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais então nós vamos estar fazendo essa discussão em conjunto com vossa excelência obrigado agradeço a vossa excelência é bom saber que o bloco de oposição tem uma posição muito clara e a posição do nosso bloco já foi colocada aqui pelo líder do bloco o deputado Cássio Soares que pode falar em nome do bloco ele mesmo que trouxe a notícia com relação a instalação de uma comissão parlamentar de enquete mas é bom que todos nós venhamos a essa tribuna deputado Leo Portela todos os colegas deputados e de todos os blocos se possível for que venha a essa tribuna dizer para o governador Romeu Zema não adianta mandar aqui projeto de recuperação fiscal eu só tenho um detalhe a separar aqui na minha fala com relação a privatização de Codemig Copasa eu não tenho nenhum problema em estar aqui votando nenhum nenhum problema de estar votando aqui a privatização a venda da Codemig desde que os termos desta privatização seja claro na lei e que a destinação desse recurso tenha na lei um destino adequado do ponto de vista do interesse da sociedade eu não vejo problema nenhum o que nós não vamos aceitar é uma imposição de sacrifício maior para os servidores públicos, civis e militares de Minas Gerais esse não passa porque a Assembleia não permitirá que ele seja aprovado aqui presidente obrigado deputado sargento Rodrigues próximo orador inscrito deputado Léo Portela senhor presidente senhores e senhoras deputados vamos falar hoje do governador que não tem palavras o governador que não cumpre os seus compromissos o governador que destrata os tratos que faz o nome dele é Romeu Zema combinou deu a sua palavra de que neste mês 30 mil alunos já estariam matriculados no tempo integral nada aconteceu nada aconteceu e nós lamentamos nós lamentamos que Minas Gerais esteja sendo governada por um governador que não tem palavras como que a Assembleia vai acreditar em alguém assim não tem palavra nenhuma e agora tenta impor goela abaixo desta casa mais um descumprimento de palavras porque durante a campanha disse que cortaria os gastos do Estado disse que enxugaria a máquina pública disse que acabaria com os altos salários com os jetons com os marajás ele disse assim o Estado tem marajás e o que ele quer fazer ele quer criar marajás no Estado como aumentando o salário dos secretários de Estado veja bem você que está me assistindo de casa você que nos acompanha pelas redes sociais é isso mesmo governador Romeu Zema quer aumentar o salário dos secretários de Estado aumentar ora ninguém é obrigado a ser secretário de Estado ninguém é obrigado a ser secretário de Estado deputado John Leite foi secretário de Estado vivia com esse salário eu fui secretário de Estado vivia com esse salário o deputado Cássio Soares foi secretário de Estado vivia com esse salário e é um excelente salário agora porque que Romeu Zema não toma vergonha na cara e fala de aumentar o salário dos professores porque não fala em aumentar o salário dos professores e pagá-los em dia não a desculpa é essa os apaniguados a panelinha deles tem que ser beneficiada ninguém é obrigado a ser secretário de Estado agora se você quer ser secretário de Estado em Minas Gerais você que se adeque ao que Minas Gerais tem condições de pagar nós estamos vivendo a pior crise do nosso Estado a pior crise da história Minas Gerais está em calamidade não há como se falar em aumento de salário jetom para secretário aonde está a palavra do governador aonde está a palavra do governador e reiteradamente ele é um conto mais um conto mais em quebrar as suas promessas em quebrar a sua palavra essa casa não pode mais confiar no governador que trata e destrata como foi na campanha dele na campanha dele ele já deu os primeiros sinais ele fazia um plano de governo alguém questionava o plano de governo mudava o plano de governo fazia outro plano de governo alguém questionava falava-se que era inexequível e realmente agora todo mundo está vendo que é inexequível mudava o plano de governo ele é assim ele não tem palavra não tem palavra eu quero saber aonde estão os 30 mil alunos que eram para estar matriculados no tempo integral ninguém sabe ninguém sabe aonde nós vamos chegar aonde nós vamos chegar é o ápice é o auge da demagogia é o auge da demagogia a zemagogia utilizando aí um um neologismo o zemagogo impõe a sua zemagogia em Minas Gerais é uma vergonha é uma vergonha que o estado outrora governado por Juscelino Kubitschek que o estado outrora governado por Magalhães Pinto o estado onde tinha governadores que cumpriam a sua palavra e tratavam no fio do bigode nós somos governados hoje por um homem sem palavras e isso é uma tristeza para o nosso estado nós não podemos nos conformar com essa situação eu quero ver eu quero ver ele ter a coragem de derrubar de derrubar o que essa assembleia aprovou que proíbe o acúmulo de jetons e mandar para essa casa a sugestão de aumentar salário de secretário ou de voltar jetons para secretário eu quero ver ele ter essa coragem porque ele sabe que essa casa não acredita mais nas suas palavras não acredita mais nós vimos aí uma reportagem uma série de reportagens em que o líder nacional do partido do governador diz que Zema tem um excelente relacionamento com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a Moedo disse isso Zema tem um relacionamento exemplar com a Assembleia de Minas exemplar tão exemplar que chamou todos os blocos para conversar chamou o bloco do governo chamou os dois blocos independentes mas não teve a hombridade de convidar a oposição convidou a oposição e desmarcou não teve coragem de ouvir o que a oposição tem a dizer porque sabe o que porque a oposição diz a verdade a verdade dói a verdade é difícil de engolir a verdade é para aqueles que tem coragem e ele não teve coragem de ouvir a oposição esse é o relacionamento de excelência que Zema tem com a Assembleia e aí dito isso por a Moedo no outro dia nós vemos um pedido claro de desculpas no jornal assumindo que não tem relacionamento com a Assembleia que falhou que pecou no relacionamento com a Assembleia e que estava arrumando a casa ora senhor Romeu Zema arrumar a casa arrumar a casa é pedir aumento de salário para secretário arrumar a casa é acabar com a escola em tempo integral arrumar a casa é tirar os vigilantes das escolas arrumar a casa é negar uma rodada de negociação de conversa com os professores com os servidores públicos de Minas Gerais até hoje nós não vimos uma reunião face a face com os professores de Minas Gerais não vimos não vimos não ouvimos falar disso por quê? porque falta coragem um homem que não tem palavra e um homem que não tem coragem no papel de vice-líder da oposição nós temos eu carrego dentro de mim um sentimento de que isso vai se reverter de que Zema vai ter a hombridade de voltar atrás vai ter a hombridade de corrigir o seu rumo porque Minas Gerais não pode ser governado por alguém assim com a palavra deputado Dorgal Andrade muito obrigado deputado parabéns pelas palavras é muito importante termos aqui nesta casa deputados combativos no sentido da fiscalização e o senhor tem feito isso com maestria deputado hoje eu venho aqui me direciono a todos que nos assistem da TV Assembleia todos os deputados deputadas assessoria todos os presentes para dizer um tema muito importante que é a reforma administrativa posta nesta casa através do poder executivo com regime de urgência e urgência por que? urgência alegada pelo governador para trazer mais eficiência nessa arrumação da casa que ele disse estar fazendo para trazer economias para o nosso estado mas o que parece o que nos parece é que esse projeto para ele não é tão importante já se passaram 30 dias deputado e o governador ainda não se manifestou amanhã é o prazo final para que o governador Zema possa sancionar ou vetar este projeto e ainda não se manifestou então me parece que toda essa urgência em que ele pôs aqui para que essa casa votasse esse projeto que inclusive tirou das comissões a possibilidade de uma análise mais profunda que tirou dos parlamentares desta casa da assessoria toda uma análise profunda que deveria ter sido feita para que esta eficiência essa economia viesse a acontecer aqui no nosso estado então temos 30 dias perdidos que poderíamos poderíamos estar economizando já que esta era a ideia deste governador então ele trouxe um prejuízo enorme na análise da reforma administrativa tirou desta casa em questão de prazo parte dos seus direitos através das comissões de analisar seus devidos temas e agora deixa largada a reforma administrativa deixa esse projeto esquecido e amanhã nós teremos a decisão do governador porque é o prazo final ele deixou até o último dia para se manifestar quanto ao veto ou a sanção deste projeto então eu gostaria de direcionar minha palavra aqui ao líder de governo que ele leve esta indagação ao governo de qual o motivo do governador ainda não ter se manifestado já que esse projeto é tão bom e vai trazer tanta economia para o estado de Minas Gerais muito obrigado pela parte deputado eu que agradeço deputado Orgal Andrado vossa excelência mantém aí a tradição de eloquência de moderação e de retidão nos seus colocamentos já que a sua família traz essa casa há vários anos e é um legado importante para Minas Gerais o trabalho de vossa excelência e de toda toda a sua família anteriormente melhor dizendo então eu continuo aqui a minha exposição no sentido de indagar até quando até quando nós aguentaremos calados até quando Minas Gerais permanecerá calada e o pior está por vir o pior está para chegar quando o pacote da renegociação da dívida com o governo federal chegar eu quero ver o que vai acontecer porque no Rio de Janeiro não deu certo não deu certo o modelo já foi testado e reprovado no Rio de Janeiro não deu certo querem trazer isso para cá o mesmo secretário responsável por fazer isso no Rio de Janeiro agora está aqui não deu certo o que eles querem fazer Zema quer colocar no lombo do povo no lombo do povo o caos financeiro de Minas Gerais qual é a culpa dos professores qual é a culpa dos servidores públicos em geral porque eles serão penalizados com aumento de 11,5% para 14% na contribuição previdenciária por quê qual é a culpa deles ah mas é a única forma de regularizar as contas do nosso estado só assim nós podemos com a parte meu líder deputado André Quintão líder da oposição não poderia deputado Léo Portela deixar de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento pelas questões relevantes que você traz até este plenário e queria que vossa excelência pudesse me responder uma questão vossa excelência que já é um parlamentar experiente conviveu aqui com outros governos o governador encaminhou o projeto de reforma administrativa sob regime de urgência a assembleia fez a sua parte aprovou aliás era uma proposta que economizava pouco e desorganizava muito o serviço público saiu uma proposta que desorganiza menos atenuamos a desorganização e ampliamos aumentamos a economia para o governo o governo por incrível que pareça até hoje não sancionou com veto ou sem veto parcial ou totalmente o projeto como agora ele vai encaminhar algum projeto em regime de urgência na assembleia todo governo que eu conheço já fui base já fui oposição quando manda um projeto em regime de urgência a assembleia aprovou ele imediatamente já está lá com seus técnicos analisando o projeto e sanciona nós já deixamos de economizar milhões de reais pela letargia e omissão do governo agora se vossa excelência puder ter alguma luz porque até hoje ele não era em regime de urgência obrigado líder André Quintão a única resposta que eu posso dar é que a flagrante incompetência do governo impede que ele cumpra a palavra e que ele cumpra que ele tenha atitude com essa casa porque quando ele pediu o regime de urgência deputado André Quintão ele paralisou trabalhos importantes dessa casa para que o pedido dele fosse analisado ele usou servidores que poderiam estar debruçados sobre outras leis sobre outros requerimentos dessa assembleia ele mobilizou deputados ele paralisou comissões para que o seu projeto fosse analisado em regime de urgência ou seja isso gerou custos para o erário ele gastou mais ele gastou pesado ele rompeu com o seu discurso de economia de economicidade ele gastou mais os cofres públicos para tramitar a sua reforma administrativa em regime de urgência e agora que já era para ter respondido vetando vetando parcialmente ou não vetando a reforma administrativa fica segurando sabe por quê? porque falta coragem falta competência Romeu Zema se pronuncie diga se veta ou se não veta diga de cara aberta você certamente discorda da reforma administrativa porque vossa excelência é a favor dos salários nababescos astronômicos e da formação de marajás no secretariado de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito deputado delegado Eli Grilo delegado Eli Grilo na sua ausência deputado João Leite deputado João Leite também na sua ausência deputado Cristiano Silveira presidente colegas deputados boa tarde a todas a todos eu queria iniciar minha fala de hoje presidente repercutindo aqui uma uma notícia que eu acho que é bastante relevante que saiu hoje na imprensa também em várias redes sociais a carta que o Papa Francisco enviou ao presidente Lula presidente Lula que está preso em Curitiba todos sabem por uma por um regramento de exceção de parte do judiciário do nosso país digo isso porque quando aqueles que comemoram a prisão do presidente Lula e a gente numa conversa muito tranquila pergunta então qual é o crime que o presidente Lula cometeu eles tem dificuldade de apontar o Lula roubou mas eu pergunto o que o Lula roubou e aí não consegue ter um raciocínio sobre o que de fato teria sido o crime do ex-presidente Lula bem mas eu acho que essa carta então do do Papa ela é bastante expressiva ela é bastante forte a principal liderança religiosa do mundo especialmente dos católicos cristãos se posiciona claro que o Papa Francisco faz uma carta muito ao campo espiritual mas ele traz passagens que eu acho que são extremamente fortes eu gostaria de fazer a leitura aqui de alguns desses desses trechos porque a questão do presidente do presidente Lula ela está muito vinculada ao que a gente tem defendido o estado democrático e direito a democracia no nosso país o Papa Francisco ele lembra a morte da reação de Jesus Cristo nesta carta e ressalta na carta que o bem vencerá o mal a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação peço que o Papa Francisco que não consome muita imprensa brasileira que ela também tem a sua forma de narrar os fatos deve estar muito bem informado e auxiliado antes de poder redigir uma carta como essa então quando o presidente recebe uma correspondência desta grande liderança que é o Papa Francisco que nós admiramos pelas suas escolhas pela sua luta em defesa dos pobres pelo combate aos erros que a igreja tem cometido membros da igreja o Papa Francisco tenta resgatar aquilo que são os principais valores cristãos na humanidade a outra parte da minha fala presidente ela é um chamado chamado para os atos que teremos amanhã em defesa da educação dia 15 os estudantes foram para as ruas os professores a sociedade foi para a rua todas as capitais tivemos ações mais de 200 cidades contra o corte e não é contingenciamento porque senão nós vamos ficar discutindo semântica e a efetividade quer que o dinheiro não vai cair na conta nós não vamos falar sobre ela então não vou ficar discutindo semântica vou discutir que o dinheiro não chegará às universidades pelos cortes 30% daquilo que é discricionário das despesas das universidades em resposta tivemos como não víamos há muito tempo o povo nas ruas população em peso nas ruas é engraçado que o presidente convocou também a manifestação em sua defesa no último domingo que não chegou nem perto da mobilização que nós tivemos no dia 15 bem amanhã é dia de luta de novo porque precisamos fazer com que esse governo recue nessa decisão de tirar recursos da educação só em Minas Gerais para vocês terem uma ideia os institutos as universidades federais vão perder mais de 353 milhões de reais esse ano é um valor muito expressivo agora eu penso que a luta de amanhã ela tem que ser contra os cortes das universidades e institutos federais mas ela precisa também incorporar um outro componente e aqui dialogando com a companheira Beatriz Serqueira e seu nome dialogando com os professores penso que amanhã também deva ser uma luta para que o governador cumpra o que acordou com esta casa de restabelecer a escola em tempo integral que até o momento não foi feito a nossa luta amanhã professora Beatriz nós temos que chamar os professores chamar os sindicatos da educação para estar conosco tem que ser também para cobrar o governador Romeu Zema o que não está cumprindo o que foi pactuado na educação e vou além aqui em Minas Gerais a luta ela também tem um outro componente um outro significado uma outra importância presidente Carlos Henrique que é a luta em defesa da Unimontes da UENG e da FAPEMIG que o governador tem retido recursos da UENG da Unimontes e da FAPEMIG vamos lembrar que não tem muito tempo nós discutimos aqui na Assembleia de Minas os cortes de 5 mil bolsas de iniciação científica da FAPEMIG agora eu recebi aqui hoje pela manhã uma mensagem de uma amiga da gente que trabalha nas UENGs e ela traz aqui não sei se os deputados estão sabendo a reitoria da UENG comunica que a Câmara de Orçamento e Finanças a COF da CEPLAG não aprovou a renovação dos contratos administrativos dos servidores admitidos via PSS vencidos após o dia 8 de março de 2019 a reitoria informa ainda que levará a questão para ser debatida na reunião do Conselho Universitário desta quarta 29 quando os conselheiros decidirão qual será o posicionamento a ser adotado e reforça ainda que a gestão da UENG insistirá em obter um diálogo com o governo para que a autonomia administrativa da universidade seja reconhecida como está previsto no artigo 207 da Constituição Federal então amanhã Leninha amanhã tem que ser um dia para lutar contra os cortes das universidades federais contra os cortes dos institutos federais contra os cortes dos CFET pelo restabelecimento da escola em tempo integral pelo restabelecimento das bolsas da FAPEMIG e pela autonomia universitária da UENG da Unimontes o que o país vive nesse momento seja no âmbito federal ou aqui no âmbito do Estado é o desmonte completo da educação é o desmonte completo se todo político em época de campanha fala aqui para uma sociedade se desenvolver prosperar ter progresso e evoluir tem que investir na educação não é possível que a gente escuta isso de tudo quanto é candidato na época da eleição e agora aqueles que assumiram fazem os cortes justamente na educação então cabe a nós que temos compromisso de fato de fato com a educação não de discurso fazemos essa luta fazemos esse enfrentamento então eu penso que no dia de amanhã nós vamos ter que unir forças convocar os estudantes e fazer de novo uma grande mobilização e mandar um recado alto e claro seja pro governo do Estado que também virou mãos de tesoura é só corte Leninha para você ter uma ideia passamos de cinco meses do governo Zema é corte de bolsa da FAPMIG é corte da escola de tempo integral é corte de repasse para a área da saúde aonde nós vamos chegar qual será da parte vossa excelência obrigada deputado caro companheiro Cristiano boa tarde senhor presidente caros colegas os que nos acompanham também pela TV Assembleia e os que nos acompanham com certeza sabem da nossa rotina diária aqui infelizmente passaram-se cinco meses desse governo e o que a gente vem acompanhando aqui de uma série de queixas e reclamações e acima de tudo do descompromisso com o que este governo vem tratando as questões que essa casa traz e são vários os assuntos esse que você trata é fundamental para o desenvolvimento em Minas Gerais cortar a bolsa da FAPMIG o ensino é a educação superior em Minas Gerais o que nós estamos falando inclusive da própria Unimontes que nós tivemos uma audiência pública em Montes Claros a semana passada para tratar o hospital escola que é o hospital universitário que é da Unimontes 100% SUS e que está vivendo dias de completa decadência de redução de leitos de redução de pessoal a pessoal por exemplo para fazer às vezes a refeição do almoço mas não a pessoal para fazer a refeição do jantar isso é grave nós estamos falando de uma região que atende não só o norte o vale até o sul da Bahia um hospital 100% SUS que corre o risco de fechar porque houve esse contingenciamento de recursos esse corte não é contingenciamento o corte de recursos para o ensino superior para a educação superior na reforma administrativa nós trouxemos então o ensino superior a educação superior para a educação junto com isso também trazemos o hospital universitário 100% SUS que atende aquela região então amanhã de fato Cristiano nós estamos mobilizando sim para ir para as ruas mais uma vez contra a reforma da previdência contra o governo federal que está aí também com os costos nas federais como você mesmo bem disse o Instituto Federal do Norte de Minas também vivendo dias de falência quase que completa então nós não podemos nos acomodar e para as ruas significa de fato demonstrar o quanto a ciência pesquisa vem produzindo para este país e para as ruas com os estudantes comprovam que nós não podemos comprometer a educação da juventude daqueles bolsistas que nós já falamos aqui que vem do interior que vão para as cidades estudarem e que às vezes tem a bolsa como opção também de comer nós temos relato de estudantes do movimento estudantil DCE e vários outros que estão dividindo o dinheiro de 2,50 para dar um pouco de comida para o outro então nós estamos recuperando a solidariedade é claro mas é um absurdo o Estado se ausentar em cinco meses que o governo Zeme está aí e nós estamos acompanhando então um desmonte das políticas e acima de tudo a ausência do Estado em regiões como o Norte o Jequitinhon e o Vale do Mucuri e enfim foi muito bem sua posição amanhã sim estaremos nas ruas para inclusive voltar o significado da barbúdia que o ministro da educação colocou então a gente está levando pesquisas que já estão sendo realizadas resultados importantes de pesquisa de desenvolvimento que as universidades vêm produzindo então amanhã vai ser um dia de aliar com a sociedade em defesa da educação em defesa daquilo que a gente construiu ao longo dos anos que é a cidadania para os que mais precisam do Estado brasileiro do Estado de Minas Gerais muito obrigada Obrigado Leninha Leninha você não estava aqui na legislatura passada você não era deputada foi eleita agora junto conosco nessa legislatura e o povo critica demais o PT o problema é o PT o PT quebrou o Estado o PT foi mal para o Estado mas olha Leninha não contingenciamos recursos da FAPEMIC como o governo Zema e seus aliados estão fazendo nós Leninha fizemos um acordo com a educação Beatriz lembra que ela liderou esse processo que ainda que não tenhamos tido a condição de cumprir tudo que foi pactuado nós avançamos e muito comparado com o que nós herdamos com a situação dos trabalhadores da educação chegamos em média a 50% do aumento dos valores dos salários da educação reduzimos os impactos da crise da lei 100 que foi deixada pelo PSDB de herança para nós nós votamos aqui o IDVEB para substituir o quinquênio que foi extinto por eles nós aprovamos aqui um novo plano de carreiras e Beatriz sabe disso que fez progressão de carreira para mais de 90 mil trabalhadores convocamos os concursados de 2011 de 2014 fizemos obras importantes emergenciais nas escolas que necessitavam voltamos a dar dignidade ao professor que sequer tinha o direito de merendar dentro da sala de aula agora me desculpem senhor governador Romeu Zema e os seus aliados não poderão subir a essa tribuna para fazer crítica ao que foi o governo do PT para a educação enquanto não derem conta de resolver o básico mínimo que não estão dando e acima de tudo honrar os compromissos que fizeram foi lida aqui a carta do secretário de governo restabelecer a escola em tempo integral e nós aceitamos que nós queríamos tudo imediatamente mas nós aceitamos e entendimos que era necessário fazer uma mediação aceitamos a recomposição de maneira parcial mas cadê? acabou o mês de maio cadê os alunos de volta? cadê os professores de volta? não aconteceu não aconteceu então nós temos que fazer aqui essa discussão porque ainda que não tenhamos feito tudo que nós gostaríamos para a educação nós entregamos uma educação em Minas Gerais melhor do que a que nós recebemos inclusive Leninha você que é muito próximo da Unimontes aprovamos aqui na legislatura passada o projeto do governador criando e estabelecendo a política estadual da assistência estudantil qual que é o projeto do governo Zema para assistência estudantil? para as universidades públicas estaduais? para pesquisa? para ciência? para o ensino fundamental? qual que é o projeto? então não tem nada ainda apresentado para o povo de Minas Gerais nós então não admitiremos qualquer crítica neste âmbito se não conseguir e for capaz de apresentar algo melhor do que aquilo que nós deixamos então companheiros companheiras amanhã de atrito é dia importante fazermos a luta necessária exercer plenamente a democracia de novo dar um show nas ruas que tentaram nos responder no último domingo e foi um fracasso teve gente chegou de Kombi chegou e foi embora numa Kombi sabe Cleitinho? Divinópolis teve bonito eu recebi imagem de Divinópolis no dia 15 a de domingo estava vazia mas do dia 15 estava muito bonito então acho que de novo lá domingo estará bonito então essa é a nossa luta nós queremos de novo os estudantes os professores a sociedade em defesa do corte ou contingenciamento como queiram não vou discutir a semântica vou discutir que o dinheiro vai deixar de chegar e para Minas Gerais serão menos 353 milhões de reais universidades e institutos federais ok? vamos à luta amanhã todos juntos obrigado presidente com a palavra a deputada Beatriz Sequeira para o seu pronunciamento presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares boa tarde a quem nos acompanha pela TV Assembleia também aqui pelas galerias Assembleia Legislativa boa tarde à imprensa presente presidente alguns assuntos me motivaram a subir à tribuna nesta terça-feira primeiro um compromisso que eu assumi com a população de Mário Campos eu estive ontem na Câmara Municipal onde acontecia uma reunião com os vereadores uma reunião em que o espaço não comportou tantas pessoas da comunidade que foram em solidariedade à professora e vereadora Andresa Rodrigues então eu quero didaticamente explicar o que está acontecendo na cidade porque não pode ser normal não pode ser natural o que eu vi lá ontem e o que vai se seguir pelos próximos 120 dias vereadora Andressa há um tempo atrás votou contra um reajuste no seu próprio salário como vereadora ela foi voto vencido e portanto ela assumiu um compromisso público com a cidade que a diferença da recomposição daquele salário ela não ficaria com ele mas ela dedicaria ao trabalho na sua cidade fez consultas à legislação aos órgãos competentes para que isso não configurasse nada além de que um ato político de se recusar a receber um reajuste que ela avaliava não ser devido aos vereadores diante da complexidade dos problemas que aquela comunidade vivenciava e que se agravam nesse momento e assim ela o fez e presta contas de parte do salário dela vou ser bem didática para as pessoas entenderem é parte do salário dela porque foi um reajuste ao salário dos vereadores que ela entrega para atividades e questões na sua sociedade durante os mais de 100 dias em que ela buscou o corpo do filho único Bruno que almoçava lá em Córrego do Feijão lá no refeitório no momento do rompimento da barragem ela por 100 dias buscou informações mas não só buscou informações sobre o corpo do seu filho ela guardou a dor pessoal e promoveu um processo muito coletivo de acompanhamento às famílias ao Instituto Médico Legal ao Instituto de Criminalística há dezenas de reuniões com o Ministério Público com o Ministério Público do Trabalho há reuniões audiências públicas da CPI daqui da CPI da Câmara dos Deputados reuniões públicas enfim uma infinidade de tarefas que precisavam ser feitas para discutir as reparações devidas pela criminosa assassina a vale corrompimento da barragem do Córrego de Feijão então ela dedica integralmente toda a sua vida nesse processo coletivo que nós ainda temos 26 pessoas que não foram devolvidas aos seus familiares nesse percurso a Câmara de Vereadores protocolou um ofício que ela não respondeu porque ela estava exatamente nesse processo de busca do corpo do seu filho que lhe foi entregue em maio pedaços pedaços ela enterrou pedaços do corpo do Bruno que eu pessoalmente conhecia ela enterrou pedaços aquilo que conseguiu se achar e ela enterrou recentemente em Mário Campos bem ela não respondeu um ofício que o presidente da Câmara Municipal poderia ter na compaixão de uma mãe que perde o seu único filho de uma mãe que deixou de ter o direito de ser avó de uma mãe que deixou o direito de conviver com o seu filho de 26 anos o presidente da casa e outros vereadores poderiam ter compaixão e poderiam ter na política não utilizado esse momento para perseguir uma mulher que acabou de enterrar o seu único filho mas essa compaixão não existiu na política da maioria da Câmara Municipal de Mário Campos e por isso eu subo a essa tribuna para denunciar que hoje aquela mãe que anda com o cartaz do seu filho na mão responde uma comissão parlamentar de inquérito porque ela não respondeu um ofício que foi protocolado quando ela estava procurando o corpo do filho e tantos outros corpos que sem a persistência das famílias que sem a ousadia da denúncia do confronto do enfrentamento com o poder econômico elas não teriam tido os seus corpos devolvidos então eu venho a essa tribuna para denunciar a covardia de terem instaurado de terem instaurado uma comissão parlamentar de inquérito contra uma mãe porque a comissão parlamentar de inquérito naquele lugar é uma decisão política foi uma decisão política do presidente da casa através de uma portaria que pelos próximos 120 dias a vereadora a mãe a professora a que não será mais avó terá que responder por um ato de não ter prestado contas de parte do seu próprio salário que ela abriu mão por um ato político em benefício um ato político um ato político em relação à cidade então eu trago aqui essa denúncia e me comprometi que pelos próximos 120 dias todas as vezes que eu tiver oportunidade e enquanto eu tiver voz eu trarei a esta tribuna essa denúncia porque não é possível a naturalização da criminalização de uma mãe que não cometeu nenhum crime mas por não ter cumprido um prazo de um ofício que poderia ter sido alterado assim se tivesse tido compaixão eu vou usar a palavra compaixão para não ficar com nenhum outro argumento e não teve então eu primeiro presidente quero trazer essa denúncia que a farei pelos 120 dias que essa mãe viver esse sofrimento e também presidente alerto que se essa mãe tiver qualquer problema de saúde qualquer desequilíbrio emocional qualquer coisa nos próximos 120 dias os responsáveis além da Vale que assassinou o filho dela são estes vereadores que estão impondo mais esse sofrimento a esta mãe Sargento Rodrigues queria primeiro cumprimentar a vossa excelência traz um assunto de muita importância para a tribuna na tarde de hoje 29 de maio de 2019 eu acompanhei inclusive auxiliei vossa excelência na formatação de um requerimento mas ao ouvir vossa excelência aqui trazer mais uma vez o tema eu estava aqui pensando e amanhã nós vamos fazer um apelo ao presidente da comissão parlamentar de inquérito com certeza o deputado André Quintão nosso relator estará encampando a ideia eu penso que agora nós já devemos tomar outra providência deputada Beatriz Serqueira o assunto não está nos cheirando muito bem essa iniciativa do presidente da câmara municipal de Brumadinho em retaliar a vereadora Andressa Rodrigues não é isso mesmo se a minha memória não falha vereadora essa combativa trabalhadora séria honrada e que perdeu o filho de 26 anos para a criminosa Vale nós gostaríamos de saber quais foram as iniciativas concretas que a câmara municipal de Brumadinho tomou em relação ao episódio porque até o presente momento eu desconheço quais foram as iniciativas porque uma câmara municipal onde houve a maior tragédia de toda a história deste país e a câmara municipal até o presente momento na figura do seu líder maior o seu presidente não tomou nenhuma providência tem algo que não nos cheira muito bem deputado Beatriz Serqueira e olha que eu falo com vossa excelência na experiência de policial militar durante 15 anos e há 21 anos exercendo mandato nesta casa já participando da quinta comissão parlamentar de inquérito aqui nesta casa e eu faço aqui uma sugestão vamos pedir amanhã consultoria para que a vereadora seja ouvida o mais rápido possível pela comissão parlamentar de inquérito porque essa vereadora ela faltou várias vezes lá na câmara municipal primeiro porque perdeu um filho perdeu um filho gente talvez o cidadão que fez isso ou ele não é pai ou ele não tem noção da dor de que é perder um filho eu graças a Deus nunca passei por essa situação deputada Beatriz Serqueira e espero que a vida que a vida me conceda aquela ordem natural que é o pai morrer primeiro que os filhos eu peço a Deus que Deus me conceda dessa maneira esse cidadão sabe perfeitamente que a vereadora passa por um processo de perda enorme irreparável porque até hoje ela sente esse impacto e por diversas vezes dezenas de vezes ela foi procurar o próprio filho e ela veio aqui na assembleia nos gabinetes bater na porta dos gabinetes procurando socorro auxílio trazendo informações para subsidiar o trabalho da comissão parlamentar de inquérito amanhã deputado Beatriz Serqueira essa coisa não está me cheirando muito bem eu nunca tomei conhecimento abri uma comissão parlamentar de inquérito com esse teor ao meu ver esse requerimento já nasceu morto mas aí tem uma decisão um componente político muito forte ele ao meu ver pelo menos minimamente que eu conheço de um requerimento de CPI olha que eu posso falar para a vossa excelente que conheço um pouco né esse requerimento ele está fundamentado de forma muito errada né há uma atrocidade sendo cometida com essa vereadora então nós vamos formalizar um requerimento eu quero assinar um requerimento com o vossa excelente vamos pedir ao deputado André que então e os demais colegas deputados para que nós possamos ouvir a vereadora porque ela perdeu um parente ela perdeu um filho ela passa por uma situação dificílima de ainda de luto da perda desse filho e ela sofrer uma violência aí sim eu não gosto muito de usar esse termo não mas neste caso diante do quadro dela ela sofre uma violência psicológica enorme por parte do presidente e desses cidadãos que estão nesse momento travestidos de vereador travestidos de vereador que abriu uma comissão parlamentar de inquérito em desfavor da vereadora então nós vamos ouvir a vereadora vamos amanhã falar com o presidente e dizer a ele que nós precisamos aprovar o requerimento amanhã mesmo e para que ela possa ser chamada o mais breve possível para a gente saber em que ponto nós podemos também estar usando usando a competência legal da comissão parlamentar de queda de Brumadinho até porque a Câmara Municipal é de Brumadinho os fatos aconteceram lá e nós podemos ouvir quem sabe também podemos ouvir aqui o presidente nós já vamos ouvir o prefeito vamos aproveitar também ouvir o presidente da Câmara Municipal vamos convocar esse cidadão para vir aqui prestar depoimento em relação a este fato e também porque o fato está conexo há uma relação conexa clara em relação ao episódio quero aqui mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência Vossa Excelência cumpre fielmente o papel de Vossa Excelência quando vem à tribuna denunciar e a denúncia de Vossa Excelência ecoa como pedido de socorro e nós estamos aqui para corroborar e ajudar esse processo isso mesmo Rodrigues eu ainda vou do tempo que me resta compartilhar ainda algumas coisas que eu vi ontem depois de lido algumas questões relacionadas à própria CPI a vereadora pediu o direito de voz ao presidente da casa que negou o direito da parlamentar falar e encerrou os trabalhos e ela só foi falar e conversar com as pessoas do lado de fora da Câmara Municipal eu também vi ontem presidente Rodrigues eu vi ontem os vereadores em que pese a cidade está sofrendo com as consequências do crime da Vale em que pese a comunidade não ter remédios básicos na farmácia da prefeitura em que pese o surto de dengue denunciada ontem em que pese enormes dificuldades no município a pauta preponderante daquela casa parlamentar ontem da Câmara Municipal de Sarzedo foi aprovar criação de cargos comissionados reajustes salariais para cargos comissionados então uma pauta completamente na contramão e quando na contramão das necessidades da população e quando as pessoas que estavam lá criticaram questionaram ou tensionaram ouviram por um momento o presidente da Câmara Municipal dizer o seguinte vale menos que o dinheiro da Vale eu não entendi o comentário e procurei saber vale menos que o dinheiro da Vale as pessoas da comunidade me explicaram Beatriz ele está fazendo referência as pessoas que recebem valor emergencial da Vale fazer essa afirmação para mim foi ultrajante e humilhante como se as pessoas que recebem um dinheiro de uma mineradora que mata assassina tira a condição de sobrevivência das pessoas fosse um benefício ou um privilégio para ser motivo de ironia de um presidente de uma casa legislativa então fica aqui de fato Rodrigues tem razão é um pedido de socorro porque essa tribuna precisa ser usada para a política do bem comum para a política a serviço da vida e a política que eu vi ontem em Mário Campos é a política a serviço ou da mineradora ou da morte eu estou para entender nos próximos 120 dias muito obrigada presidente próximo orador escrito deputado Bruno Engler disporá de 11 minutos boa tarde presidente boa tarde todos aqui presentes os que nos acompanham pela TV Assembleia nessa casa tem muita coisa que é falada dessa tribuna que é muito séria e que precisa ser falada como o discurso da própria deputada que me antecedeu as diversas denúncias dos crimes da Vale mas tem coisa que é falada aqui que a gente tem que rir tem que rir para não perder o bom humor eu não estava aqui no plenário eu estava na comissão de segurança pública mas me foi informado que foi dito aqui que a população não sabe os crimes do Lula a população sabe está condenado corrupção lavagem de dinheiro bandido corrupto por isso que ele está preso e muito falado aqui em relação aos supostos cortes de 30% na educação me permita discordar de vossa excelência presidente eu não acho que é uma diferença semântica corte e condenciamento tem uma diferença técnica muito importante o condenciamento é quando você segura um dinheiro que está na previsão orçamentária para quando você tiver reposição de recursos você volte a colocar esse dinheiro no orçamento corte é quando você retira um dinheiro do orçamento sem previsão de retorno corte é o que a senhora Dilma Rousseff fez em 2015 cortando quase 10 bilhões da educação muito mais do que está sendo contingenciado agora agora nós estamos contingenciando não 30% do orçamento da educação mais 3,5% para quem nos acompanha e não sabe o orçamento da educação ele é dividido e 85% deles são gastos obrigatórios que é gasto com salário que é gasto com manutenção que estão sendo mantidos integralmente 3% do orçamento da educação é subsídio é auxílio é bandejão que também estão sendo mantidos integralmente dos 12% restantes que são os gastos descricionários não obrigatórios 30% está sendo contingenciado portanto do orçamento da educação está sendo contingenciado 3,5% aí a gente tem que ouvir aqui que as manifestações são muito bonitas que muito maiores do que as manifestações pró-governo que as manifestações pró-governo foram um fracasso que as ruas estavam vazias ora eu estava na rua domingo eu vi a Praça da Liberdade tomada de pessoas vestindo verde e amarelo defendendo as nossas cores a nossa bandeira e o nosso presidente mais de 30 mil pessoas na Praça da Liberdade passando o seu recado de que o Brasil está com Bolsonaro e pessoas que foram no domingo por livre e espontânea vontade sem coerção sem professor que fez lista de chamada em manifestação sem professor que deu ponto para quem faz cartaz para a manifestação sem professor que pegou a sala de aula cheia de alunos e levou para a rua quem foi às ruas no domingo foi porque quis e foi porque acredita no governo Jair Bolsonaro sabe da sua honestidade e sabe que ele tem que governar mas os senhores sabem por que que o PT tem tanta raiva do Bolsonaro das manifestações de domingo do nosso pessoal porque o PT um dia já foi o partido que pregou a moralidade a ética a idoneidade na política eu sou de 97 eu não me lembro dessa época e quando a minha mãe me fala não o PT antes de chegar no poder era um partido que dizia que ia limpar Brasília que ia combater a corrupção mas o PT esse partido que os peixes grandes acúpula está na cadeia e cultua quase que como um deus um condenado por corrupção e lavagem de dinheiro era o partido da moral e da ética era pregava moral e ética criticava a corrupção só que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quando ele assumiu a presidência ele já aumentou o número de ministérios exponencialmente para poder colocar pessoas dos partidos do dito centrão para ter a dita governabilidade só que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva comprou o congresso nacional através do mensalão ele não só aderiu a corrupção como tomou a corrupção como modelo de governo e governou através dela e é por isso que essas pessoas tem tanta raiva de um presidente que prometeu governar com honestidade e está governando com honestidade que reduziu o número de ministérios que colocou um ministério técnico não por indicação de partido do centrão mas por competência porque não se curva aos velhos conchavos de Brasília e a população reconheceu isso e foi às ruas dizer nós estamos com Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro foi eleito para governar com honestidade e é assim que ele vai fazê-lo com amplo apoio popular e o congresso nacional não todos os congressistas mas os ratos do congresso nacional não vão impedir os avanços do governo Bolsonaro e esse governo de ser um grande sucesso muito obrigado com a palavra o próximo orador deputado Elismar Prado que dispõe de cinco minutos obrigado presidente vou resumir aqui o assunto tenho apenas cinco minutos mas quero deixar aqui registrado através dessa tribuna a notícia que foi veiculada pelo portal de notícias R7 que já é do conhecimento de todos que diz o seguinte Zema gasta 134 vezes mais com o Mineirão do que com o ensino integral em Minas Gerais notícia do portal R7 que fala o seguinte programa ligado a Secretaria de Educação ou seja a escola em tempo integral em Minas Gerais recebeu 127 mil reais até agora já Minas Arena que administra o estado de Mineirão ficou com mais de 17 milhões ou seja 134 vezes mais isso do ponto de vista da liberação do orçamento do estado para a escola em tempo integral foi liberado fazendo a conta percentual apenas 2,3% de tudo aquilo que já está empenhado no orçamento do estado ou seja reservado para o financiamento do programa escola em tempo integral em Minas apenas 2,3% enquanto Minas Arena que administra o Mineirão recebeu 17 milhões então apenas para fazer esse comparativo para que as pessoas possam refletir o que seria prioridade ou não para o governo todos nós acompanhamos aqui e voltamos a denunciar porque nosso bloco não recebeu a lista de quais as escolas nesse momento vão estar mantendo o programa na verdade eram a princípio 111 mil alunos inseridos no programa escola em tempo integral 111 mil alunos atingindo também envolvendo mais de 9 mil professores o estado já cortou já reduziu de 111 para apenas 30 mil alunos e nós não temos conhecimento ainda quais as escolas no estado irão receber esses 30 mil alunos que já é um corte de 75% de todo o programa de escola em tempo integral no estado depois de uma série de questionamentos e de pressão dessa casa também dos deputados de um modo geral o governo fez o compromisso de gradativamente retomar o programa ora os alunos prejudicados esses não terão aí realmente como aliviar a situação deles eles já foram prejudicados na verdade a gente vai estar tentando recolocar as vagas 30 mil agora que a gente precisa conferir de fato se isso vai ocorrer 25 mil vagas em agosto e mais 55 mil no início do próximo ano totalizando em cerca de 111 mil 110 mil vagas do ensino integral eu acho realmente lastimável lastimável quero deixar aqui novamente a nossa indignação essa falta de compromisso do governo com a educação em Minas Gerais já disse aqui inclusive de mães que procuraram o nosso gabinete de relato de mães que tiveram problemas estão tendo problemas até com o conselho tutelar porque os meninos ou os meninos ficam na rua ou trancados dentro de casa porque a mãe precisa até para manter o seu emprego o seu posto de trabalho ela necessita de que o filho frequente a escola no regime de tempo integral então é um prejuízo social enorme e o governo aqui fez uma pressão nessa casa dizendo que precisava votar a reforma administrativa de que tinha pressa para fazer economia e até agora não sancionou não assinou a reforma e a gente está perdendo inclusive essa casa contribuiu dobrando a proposta original do governo dobrando a economia que o estado fará anualmente e o governo simplesmente com toda aquela pressão aqui para aprovar a reforma simplesmente não assinou ainda até agora e eu quero retomar aqui 134 vezes mais foi liberado de recursos para o Minas Arena inclusive tem uma CPI que deve ser instalada muito em breve proposta pela deputada Léo Portela e eu sou um dos signatários como outros deputados também para investigar esses repassos feitos pelo estado ao Minas Arena que administra o Mineirão queremos observar seriamente como foi utilizado esse recurso e lamentar aqui a falta de prioridade para o governo de sacrificar penalizar milhares de mães de famílias que precisam do investimento na educação e que dependem precisam do escola em tempo integral que deveria ser recolocado 100% esse ano 100% e até agora não conhecemos a lista das escolas que vão manter parcialmente esses 30 mil alunos agora já nesse primeiro semestre então nós queremos acompanhar inclusive a retomada de todo o programa 100% até o ano que vem é isso presidente o que tinha depois a gente retoma essa discussão aqui na casa obrigado esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 1296 a 1301 de 2019 da comissão de segurança pública publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de esporte de meio ambiente de segurança pública de desenvolvimento econômico de transporte reuniões ordinárias de 28 de 5 de 2019 comissões de educação de saúde reuniões ordinárias de 29 de 5 de 2019 ciente publicse a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã dia 30 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para especial também de amanhã às 20 horas destinado a homenagear a 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte pelos 50 anos de sua criação e aí